Música Volta Zé! Volta! 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 Tudo indo embora, água chegando, aquele mar de lama chegando com casa, com árvore. Cada pedaço de parede, cada pedaço de roupa, cada animal perdido, cada pedaço de chão coberto pela lama representa o sofrimento da população, que perdeu tudo. Eu não consigo dormir, eu só fico lembrando, sabe, no barulho, na poeira, naquele lamaceiro, gente desesperada. Esta outra moradora fez o mesmo, saiu com algumas roupas, mas queria mesmo estar levando para casa a sobrinha desaparecida na lama. E não temos notícias dela. O pior é isso. O pior, né, porque bem materiais, não é que a gente não sente falta, a gente recupera, né, mas assim, a gente precisa saber. Fomos em busca do distrito arrasado pela lama de minério. Pegamos estrada para ver de perto cenas lamentáveis em Pento Rodrigues. Chegar até aqui é quase uma aventura, também feita a pé. Chegando aqui no topo, a gente já consegue ter uma visão do distrito lá embaixo. Olha só, completamente destruído pela lama. Este é o cenário em Pento Rodrigues. E vai ficar assim, pelo jeito, por meses, quem sabe anos. Do alto, a devastação salta aos olhos. E quanto mais próximo, mais horror. O que falar dessas imagens? Dos rios que antes tinham água limpa e agora ganharam tons avermelhados. Deste cachorro perdido no meio do que antes era a casa de alguém. Se a lama riscou do mar para áreas inteiras da região de Mariana, a tristeza marcou para sempre o coração dessas pessoas. Triste, né? Porque a gente acha que só vendo televisão, acha que aqui não acontece, né? E hoje aconteceu aí. Os bombeiros passaram o dia em alerta pelo alto e por terra. As buscas começaram cedo. Dando uma equipe de apoio, voluntários, ajudar em busca, porque são muitas pessoas. Mas tem gente que vem só para matar a curiosidade e conhecer o lugar da tragédia. Ver a tragédia e ajudar o pessoal também da cidade, trazer as doações. É o meu avô! Acabou tudo!